Mulher não vive só de sexo, não. A mulher de verdade, que se preza, que se valoriza, ela nunca buscou um cara perfeito, rico, que bancasse tudo o que ela quisesse, não. O que ela quer, ela conquista. Ela quer um cara de verdade, que olhe nos olhos dela e convença ela todos os dias que se ela chegar a viver um momento difícil na vida dela, ele vai estar ali. No pouco ou no muito, no claro ou no escuro, ele vai estar ali. Sabe, ela quer um colo pra deitar, pra chamar de seu, pra desabafar, chorar quando o dia dela não for nada bem. Sabe, tá cheio de homem por aí que acha que mulher só quer prazer. Respeita ela. Entenda, se você tem uma mulher, antes de ser mulher, ela também tem um coração, ela tem sentimentos, ela também fica triste. Então não trate uma mulher como bijuteria barata que você encontra por aí em qualquer lugar. Porque uma mulher que se valoriza, ela busca um parceiro que olha nos olhos dela e ela tem certeza de que tudo que ele fala é verdadeiro. Através também das suas atitudes, muito cuidado ao brincar com o sentimento de uma mulher. Sabe, que você possa pensar que você vai achar uma igual em qualquer esquina. Até você se dar conta que depois de tantas esquinas, você pode ter perdido a mulher da sua vida a troco de nada. E aí E aí